Então gente, hoje no show do Marlos Viana aconteceu umas cenas inusitadas, ele ganhou vários presentes gente, calcinha e outra coisa gente, foram aqui uma apresentação, uma fã quase rasgou a blusa do Marlos Viana gente, é muita emoção de ver esse cantor querido pela primeira vez, e saiu de olho nos stories, tudo sobre o seu artista favorito, e bora pro vídeo. Não, 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 não Tchau!